Ó a Fernanda falando aqui! Fernanda Amaral? Fernanda Amaral! Fernanda Amaral! Parabéns, Fê! Fernandinha, você tem que aparecer! Ela também não gosta! De que? Pode ler, pode ler! Qual é a mensagem que ela tá? Diz aí! Lê pra mim porque eu não tô enxergando nada! Eu vou dar um recado aqui! Fernanda Amaral trabalhou comigo! Cacá, não gosta da Maria! Ela também não gosta! Da Meg? Na minha época... Na real é Meg, né? Mas enfim, todo mundo mudou porque tava muito ruim, né? Por que que mudou? A Meg que nós estamos falando foi a Maria! A Meg trabalhou comigo na época com a Fernanda Amaral! Trabalhava no programa! Não, mas a Fê é a Fê! Não tem nenhuma comparação! Mas elas eram lindas! A Fernanda Amaral era linda! A Fê é linda! Hoje é aniversário dela! Nunca mais vi a Fernanda! Nunca mais vi a Fernanda! E vocês são amigas, é? Há muito tempo! Ah, desde aquela época a gente é amiga! E a Maria que ganhou o BBB 12, ela era a Meg quando ela trabalhava comigo! De repente ela foi o BBB e virou a Maria! Por que que ela virou a Maria no... E ela virou as costas pra você também? Nunca virou as costas! Seria um prazer se ela tivesse virado as costas pra mim! Eu ia adorar! Ô, já pensou? Você não gosta quando uma mulher vira as costas pra você? Eu adoro, cara! Isso é a melhor coisa que tem! Você gosta que ela vire as costas ou que ela fique de frente mesmo? Como é que você gosta? Qual é a tua preferência? Nossa, que ridícula a pergunta! Isso depende da pessoa, da mulher! É, depende da mulher! Tá bem falado!